Olá pessoal, aqui também temos aqui na nossa loja, aqui no Elieiro Cosmético as melhores escovas para você estar fazendo o seu serviço com perfeição, tá bom? Temos escova aqui própria para progressivas, temos escovas aqui própria para escovas e principalmente cabelos finos, loiros, tá bom? É uma escova bacana que não vai quebrar o cabelo da sua cliente e temos escovas também para diversos outros tipos de serviço, tá? Como chamamos zebrada ou essa aqui com a tecnologia que você tira em cima e vira um separadorzinho de mecha, tá ok? Lendo mais, temos diversas outras escovas para escovar e desembaraçar temos a Easy Clean que hoje é uma das mais que mais vende hoje devido a sua mobilidade que se adapta à situação do couro cabeludo sem falar as de madeira que o pessoal já conhece que são as tradicionais uma das mais antigas hoje no mercado, tá bom? Temos também para barbas, para penteados, para topete, escova para todos os tipos então você que ficou interessado não deixa de ligar aqui para a nossa loja ou entrar no nosso site e chamar um dos nossos vendedores para que você possa escolher o melhor escova, o melhor material para que você possa ter um diferencial no seu salão ou na sua casa